Estou infinda, muito alegre da sua vida E Cristo está aberto, espere ainda mais um pouquinho Eu ouvirás, porque eu te abates, oh minha alma E Cristo morte, estenda calma Não tenha medo, que deve estar Porque pensamento, Jesus virá Porque pensamento, Jesus virá E aí E aí E aí E aí E aí